Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar novos produtos e então tenho aqui alguns produtos novos para testar convosco entre eles o batom Promise, portanto as novas cores da Viv a paleta original da Viv que eu finalmente comprei temos também a nova máscara de pestanas da Yves Saint Laurent a Lash Clash All Nighter Setting Spray Ultra Glow temos um produto que eu andava para comprar há meses que é o bronzer da Charlotte Tilbury, o Airbrush Bronzer e temos por fim também o óleo trifásico Essence Oil da Pixi para experimentar experimentei estes produtos todos aqui neste vídeo convosco enquanto faço esta maquilhagem que tenho no rosto que na verdade não ficou uma combinação incrível mas no geral, se separarmos os olhos da boca acho que ficou fixe portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora bem, então, isto é a segunda vez que eu tento gravar este vídeo eu hoje de manhã tentei sentar-me aqui para gravar este vídeo devo dizer que a quantidade de barulho que vinha das obras deste prédio era a suburbadora, eu achei que me ia cair o teto em cima e portanto estamos aqui pela segunda vez e vamos experimentar um monte de produtos novos para começar vou utilizar este óleo da Pixi que é um óleo trifásico, portanto dividido em três partes estou a ver, tem aqui esta parte em cima, a do meio e esta todos se separam que é o Rose Essence Oil é um óleo que ganhou o prémio Beauty Award Winner Glamour de 2021 óleo trifásico, nutritivo com rosa rejuvenescedora que nutre, acalma e hidrata instantaneamente absorvido pela pele este óleo deixa a pele luminosa revitalizada e preparada para a make-up portanto, o que eu vi na altura deste óleo eu tenho um bocado de medo ainda assim mas o que eu vi na altura é que este óleo supostamente não afeta qualquer tipo de utilização da maquilhagem por cima obviamente eu tenho pele bastante oleosa, como vocês sabem portanto, estou com um bocadinho de receio embora ele seja próprio mesmo para utilizar basta a maquilhagem ainda deixar a pele luminosa, hidratada, nutrida supostamente ele é rapidamente absorvível pela pele e ele diz aqui, prepara para a maquilhagem para uma maquilhagem perfeita diz que é de ligeiro, tipo, em termos de fórmula é lightweight portanto, é muito ligeiro e não pesa na pele portanto, vou agitá-lo e como vêem ele tem assim os três mas quando se agita, fica tipo uma textura meio milky e fica assim, mais cenas agora, eu testo o cheiro a rosas e isto de certeza vai cheirar boi a rosas por acaso, não é horrível, mas é um bocado intenso mas bem, eu estou para aqui a alongar-me, alongar-me vou é só experimentar, vem assim na pipeta e vou aplicar, se calhar, um bocadinho na minha mão e espalhar no rosto é extremamente oleoso, é preciso muito eu acho que até para os demais mas ele inicialmente é assim muito oleoso portanto, eu acho que eu sei que ele supostamente é de rápida absorção mas eu vou deixá-lo tipo, a absorver na minha pele enquanto faço os olhos, sabem? porque cheira-me que a minha pele é capaz de demorar um bocadinho mais a absorver isto do que o esperado sabem que o cheiro é intenso, mas ao mesmo tempo não é não se sente assim tanto este arranhão aqui está uma cena olhem só como isto está vermelho Jesus Christ espereço-me bem, então ficou luminosa agora, vamos ver se isto efetivamente absorva ou não vou pôr primer nas pálpebras sim, vou pôr primer nas pálpebras e vou fazer no instante um preenchimento de sobrancelhas muito rápido ainda não tenho produtos novos de sobrancelhas para experimentar aqui no vídeo portanto, vou fazer isso muito rapidamente e passamos então para experimentar a paleta de sombras nova e a máscara de pestanas ora bem, então, vamos passar para as sombras e eu sinceramente tentava gostar de pensar em abrir esta paleta porque, meu Deus, isto é tão bonito eu nem sabia o que é que eu quero fazer esta é obviamente a original VIV vocês já sabem que eu tenho a Muse, que foi a segunda que ela lançou portanto, isto é a marca da Jamie Genevieve entretanto, gostei tanto da Muse, que foi a segunda que decidi comprar a primeira é assim, vamos falar sobre isto isto é uma situação que me vai custar muito destruir tão bonita o raio da paleta que vai-me tanto custar pôr os dedos aqui eu sei que de certeza absoluta que eu quero usar este buff e o shell quer um look matte ou quer um look com shimmer é a questão talvez com shimmer vamos, sabem, o que normalmente funciona bem comigo é eu ir tipo fazendo e vendo o que é que me chama portanto, eu vou começar com o que me está a chamar que é pôr o buff aqui na arcada portanto, vamos uma coisa de cada vez porque isto, às vezes a pessoa quando quer ir demasiado rápido as coisas não correm bem portanto, let's do this bem, o buff está posto eu achei sinceramente que ia ser um bocadinho mais teve um bocadinho de kick-off um bocadinho mais de kick-off do que propriamente a Muse eu achei que isto ia ser um bocadinho mais mostarda portanto, eu acho que vou pôr portanto, eu pus o buff mesmo na arcada agora, a subir para cima até à sobrancelha vou amarelar um bocadinho mais portanto, vou pôr um bocadinho do shell que é mais mostarda e vou pôr assim mais cá para cima para lhe dar um toque mais amarelado até acho que... não não estava naquela hora de se usar-me no meu pensão não, não vou não vou utilizar então outro pincel lavadinho e vou ao shell e vou pôr assim mais aqui para cima vai dar um tom mais amarelo-mostarda mais vivo porque o buff é mais apagado não tem tanto pigmento não tem tanta saturação de cor parece-me e este já tem mais portanto, assim aqui mais em cima para lhe dar mais um toque amarelado e já, é isto é isto mesmo ora bem, então agora eu estava numa de se calhar de usar este cozy mas acho que não porque eu quero utilizar o carrot como diz a Jamie carrot eu vou pôr no meu canto externo o delicious que é este castanho assim bem chocolate bem quente aqui no canto externo aliás, desculpem canto externo... yeah, não eu não sei o que eu quero ok, canto externo delicious depois vou pôr o carrot em toda a pálpebra a ligar até o delicious e depois se calhar vou fazer um eyeliner mas com sombra só com o goodnight com o preto eu tenho ideia que ela já fez este look não sei se foi exatamente com estas cores mas tipo algo assim do género estou a visualizar na minha cabeça vou experimentar portanto, é isto que eu vou fazer delicious no canto externo carrot em toda a pálpebra e o goodnight com eyeliner em sombra devo dizer que eu adoro este castanho é um castanho de chocolate muito bonito uma coisa que eu tenho a dizer das três sombras que eu utilizei todas elas eu achei que tiveram mais queda do que comparativamente à Muse Palette portanto, a cor de rosa mesmo tipo de performance no olho pigmentação fácil de espalhar intensidade tudo no entanto, na paleta em si estão a ver deixa um bocadinho mais queda estas eu já superei mas esta ainda não estão a ver eu acho que deixa um bocadinho mais queda não muito mais mas eu acho que deixa um bocadinho mais queda do que as da Muse não sei se é só impressão minha mas eu acho que sim agora vou com o carrot e vou com por acaso eu tenho a sensação que a Jamie até disse que isto era melhor molhado portanto, eu primeiro vou pôr uma camada do carrot na minha pálpebra toda com o dedo e depois se calhar vou molhar um pincel com o All Nighter e vou aplicar para ficar mesmo com aquele aspecto mesmo molhado molhado, molhado intenso em toda a pálpebra já, esta é daquelas que tem que ser sabem quando o metalizado não é completamente opaco precisa mesmo de algo molhado para quase que as partículas metalizadas se unirem eu acho que é um bocado por aí quase que poderia ser ela seca quase que pode ser tipo top coat portanto, eu vou molhá-la com o All Nighter no caso vou utilizar o Ultra Glow que eu quero usar aqui também depois no rosto para vocês verem mas vou aqui pegar um pincel que tenha cerdas sintéticas que são os melhores para agarrar este tipo de texturas vou molhar e vou aplicar a sombra em toda a pálpebra a pessoa fica sem folgo tá e e Duas coisas que eu tenho a dizer, o Karate precisa de ser molhado, não é uma sombra que eu adoro a textura em si sozinha, se não estiver molhado, portanto se estiver seca, é mais tipo top coat, não tem a opacidade de ser aplicada sozinha, sem sombra base ou sem estar molhada, portanto o Karate fica lindo, é obviamente este dourado lindo, mas tem que estar molhada, ok? Yeah, I like that, ok, vou fazer exatamente igual do outro lado e depois vou experimentar a máscara de estanas, uuuuh, I like the cut, está um bocadinho mais baixo do que o que eu queria, mas já vou só assumir, bem, vou no instante aplicar base, concealer e pó e depois tenho o bronzer para experimentar convosco e tipo blush, iluminador e depois fazemos a máscara de estanas e o batom e that's it, portanto eu vou fazer no instante a pele, todos os produtos que não são novos e já faço o resto convosco, eu sei, isto agora está só estranho, eu sei que está só estranho, mas bear with me, vai ficar fixe. Estamos prontos para fazer e experimentar o produto que eu estou mais entusiasmada este vídeo todo e é assim, recomendei este produto e eu já queria experimentar séculos, eu não sabia que este produto era tão grande, é o bronzer da Charlotte Tilbury, vocês estão a ver o tamanho deste bronzer? Olhem a minha cara, olhem a minha mão comparativamente a este bronzer, eu não sabia que este bronzer era tão grande, eu achei que ele ia ser um bocadinho maior do que o Airbrush Spoiler's Finish, o pó para fixar o rosto, sabem? Aquilo que é tipo, é um pó normal, é tipo assim de mais ou menos deste tamanho, olha um pó normal, olha o bronzer, ok, isto era dentro da caixa, se calhar era mais sensato de tirar da caixa, mas ele diz mesmo que é para face and body, eu não sabia que ele era irrefillable, by the way. Olhem o tamanho deste bronzer comparativamente a um pó standard normal, pós-standardes normais, tenho aqui dois até. Se estão a ver a diferença, o packaging é to die for, é lindíssimo, mas olhem o tamanho deste bronzer, é absolutamente gigante, é mesmo ginormous, portanto, se estavam a ponderar a comprar o bronzer, o tamanho sempre ajuda um bocadinho a justificar o preço. Eu comprei, então, o Airbrush Bronzer no tom número 2, Medium, e como vos mostrei, o packaging é assim, depois abre-se e é matte e maravilhoso, e tem este espelho gigantesco. Vou utilizar este bronzer e vou trazer um bocadinho de volta a cor ao meu rosto, que eu retirei, a culpa é completamente minha, mas vamos experimentar o bronzer. Se for tão bom como a fórmula do Airbrush Powder, que eu sei que nem toda a gente adora, mas eu experimentei aqui em vídeo com vós, que aliás eu vou para aqui em cima, e adorei esse pó, portanto, obviamente tinha que comprar o bronzer depois do pó ter passado e ter sido um favorito. Sim, a fórmula do pó do bronzer é muito semelhante. Faz aquele aspecto Airbrush, I really like this. O tom 2 não é muito escuro para uma pele bem clarinha como a minha, acho que é um bom tom. Obviamente, se vocês tiverem uma mão muito pesada, pode ser um bocadinho demais, mas lá está. Com estes produtos temos que ir devagarinho e ir construindo, e ele também não é daqueles que se põe um bocadinho e fica logo wow, é mesmo construível, é mesmo suposto ir-se aplicando aos poucos. Eu gosto muito da cor. Ele está ali entre o acinzentado e o... ele não é alaranjado, este é daqueles que está entre o acinzentado e o avermelhado. Está mesmo ali no meio, porque às vezes quando os bronzers são muito avermelhados, ficam esquisitos, mas não, ele está ali meiomente o cinzento e o avermelhado. O avermelhado é fixe, às vezes, quando tem a dose certa, porque parece que vocês torraram um bocadinho do sol. O acinzentado é fixe porque dá-vos aquela sensação de sombras no rosto. Já, gosto muito do tom. Obviamente eu estou clara demais na base, porque sou parva, mas estou a tentar já pôr assim um bocadinho em todo o lado, que é para tentar remediar a situação. O meu queixo não pega nada. Ora, de seguida, temos para experimentar este aqui, o Rose, Rosy Dew Glow Glowy Powder. Agora, isto é assim, isto é um tom de blush, mas é extremamente metalizado como um iluminador, portanto. Isto para mim não é um blush sozinho, vocês nem vão ter a percepção, mas isto é extremamente metalizado, extremamente metalizado. Portanto, eu acho que isto vai ser tipo blush stopper, que vai utilizar-se, portanto, por cima de um blush já por baixo, para dar mais luminosidade ao blush e vai quase que anular, ou provavelmente vai anular, a necessidade de utilizar um iluminador. Portanto, é assim, eu vou aplicar um blush da Hourglass que eu tenho aqui e depois vou aplicar este no topo. E vou ver se vai dar aquela luminosidadezinha bonita ao blush e se vai anular exatamente a necessidade de utilizar um iluminador ou não. Porque eu acho que tenho, eu acho não, eu tenho medo. Eu tenho, efetivamente, medo de aplicá-lo sozinho como blush. Portanto, vou pôr aqui um bocadinho de outro blush. Vemos a diferença com o Rosey, como é que isto chama? Glowy Powder Rose Dew. Acho que é seguro agora aplicar o Senas. Tem que ser com um pincel suave. Eu até vou com este assim, que é bem larguinho. Vai ser assim, vai dar aquele aspecto meio airbrush, suave. Portanto, eu vou com este suavezito. Já, ele é bom top coat. Vai eliminar a necessidade de... vai ficar tudo o que está aqui, vai ficar iluminado. Que dá-vos aquele efeito iluminado, subtil. Não é muito intenso, não é tão iluminado, intenso como um iluminador em si, que se mete só numa zona. Mas toda esta zona fica assim, mais iluminada, mais rosada. Mas sabem que eu gosto muito deste efeito, assim, subtil. Parece que a pele está só saudável, que vem, tipo, esta luminidade bem de dentro, porque é assim, subtil. Os produtos de rosto estão todos. Vou fixar, neste instante, o rosto com o Urban Decay All Nighter, mas em versão Ultra Glow. E a minha pele vai ficar bem mais glowy, vocês vão ver. Estão a ver como a minha pele ficou ainda mais luminosa com o All Nighter? So nice! Eu acho que noto mais... portanto, aqui já estava luminoso, mas eu acho que quando noto mais é mesmo assim na testa. De repente, aqui, estão a ver aqui a bater a luz. Aqui no nariz também, mas não está pegajoso. Portanto, é só mesmo... Ai, eu não vou te explicar este novo All Nighter. Honestamente, ele não está pegajoso, não está a transferir, está mesmo fixo. Mas parece que ficou mais glass looking. Yeah, não estou a saber descrever muito bem, mas pronto, vocês entendem. Vou terminar os olhos no instante. Acho que vou fazer exatamente a mesma sequência que fiz em cima, em baixo, com as mesmas cores. Igual. Portanto, vou aplicar o Buff e o Txiao, o Delicious no canto externo e um bocadinho do Good Night, o preto. E depois vamos experimentar, finalmente, a máscara de pestanas e o batom e Dead Cents. Vou só para terminar pôr o Glimmer, que é este colorinho aqui com metal, com metal metalizado. Com o... Olhem, este, por exemplo, é um metalizado maravilhoso. Não é tão separado como o Karat. É mais parecido, por exemplo, aos da Muse Palette. Mesmo um metalizado opaco, aqui no canto interno, para trazer um ponto de luz. I kind of like it, you know? I kind of like it. Não sei se vocês concordam comigo. Espero que vocês não achem que isto é batata. Mas falta-me aqui um lápis castanho dentro da linha d'água. Não está equilibrado. Precisa um lápis castanho e depois sim, experimentamos a máscara de pestanas e fica feito. I'm sorry, estou demorando-me esse tempo. Vamos experimentar, por fim, a máscara de pestanas nova da Yves Saint Laurent, que é a Lash Clash Mascara Volume Extreme. Tem o packaging mais bulky, mais gigantesco de sempre para uma máscara de pestanas. Está enorme. Primeiro, é super grosso e depois é enorme, é gigante. Honestamente, é uma máscara de pestanas. É suposto ser mais fina e menos... Não sei, isto está para andar numa carteira pequenina. Carteiras de mulher, ok? Há-se tomates, mas bem. Tem aquelas pelos de cerdas mais clássicos, tipo cerdas normais, não é de borracha. E é assim mais cónica e supostamente dá extremo volume. Gosto muito do packaging em termos de design. É preto, simples, tem o long day de Saint Laurent. Mas vamos ver o efeito, que é isso que importa. E na verdade eu estou com altas expectativas porque, na verdade, durante anos as minhas máscaras de pestanas favoritas de marcas de luxo eram da Yves Saint Laurent, Babydoll, era uma que eu adorava. E a Shock eu também gostava imenso. A Faux Seals também era ótima. Portanto, tenho bastantes expectativas, portanto expectativas muito elevadas de enroçar esta máscara e vamos então experimentar. A escova, devo desde já dizer que é enorme. Quem tem olhos muito pequeninos, e eu sou uma dessas pessoas, é capaz de ter alguma dificuldade em aplicar estas máscaras de pestanas sem... Portanto, não vai estar completamente à vontade, porque parece que é boa da grande e vai borrar tudo. Mas, mas bem, vamos ver como é que ela se aguenta. Sou capaz de demorar um bocadinho mais por causa da escova a aplicar do que o desejado. Mas vamos ver o potencial dela. Vou aplicar duas camadas, é uma normal. E assim, de repente, parece-me que a fórmula não é daquelas que logo a priori está super líquida, sabe? Inicialmente muitas das máscaras de pestanas ficam bem com uma fórmula muito, muito líquida e é difícil às vezes agarrar as pestanas. Está tão escorregadia que parece que não agarra tão bem as pestanas e depois conforme ela vai secando, vai ficando melhor e vai se construindo melhor porque agarra melhor as pestanas e camada sobre camada. Colo cada vez melhor umas em cima das outras, mas esta assim de repente parece-me assim mais pós seca. Não é pós seca, mas é mais pastosa sem dúvida do que o comum das máscaras pestanas novas, que costumam ser extremamente molhadas e escorregadias. Portanto, isso para mim é logo o meu sinal que eu gosto delas assim mais espessas e mais secas, porque acho que são muito mais fáceis de manusear. Assim de repente estou a gostar do que está a construir, estão extremamente pretas e estão a ficar bastante famosas, portanto é um bom presságio. Duas camadas versus nada. I like this. I really like this. Eu não estava nada à espera deste autocâmbio. Uau! Ok. Mega aprovado. Assim, de primeiras impressões, é tipo um 9 de 10. Ok, vou aplicar no outro olho e já vamos experimentar o batom e finalizar este vídeo que está longuíssimo. Quero saber o que é que vocês acham destas pestanas. Eu apliquei duas camadas em cima e uma em baixo bem suave. Adoro esta marcha de pestanas, vamos terem por favor em consideração que isto é a primeira utilização. Ok. Por fim, vou passar o Bark Lip Liner da Viv e vou terminar com o batom das novas cores. Comprei um. Estava na dúvida se comprava o Laura ou o Promise. Acabei por comprar o Promise, que é assim este rosa malva muito bonito. Que não fica assim tão bem com este look, mas também não fica mal. Mas acho que com o castanho do Bark à volta vai ficar muito bem. E fica o look terminado. Devo dizer que gosto muito da cor do batom. No entanto, eu acho que este batom, sem o Bark e mesmo com o Bark não fica amazing com esta combinação de olhos. Mas vamos assumir, ok? Vamos assumir. Porque é bonito. Não fica lindo. Mas é o que é. São primeiras impressões e gostei de tudo. So it was very successful. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente quero saber as vossas opiniões em baixo nos comentários. Eu acho que foi tudo super bem sucedido. Obviamente esta combinação de lábios com estes olhos não fica incrível. Mas gosto muito dos olhos como ficaram. Adoro a máscara de pesteiras. Adoro o bronzer. Gosto muito deste rosy glow, cenas, acho que sozinho, not really. Mas por cima, top. O spray é maravilhoso. O spray é maravilhoso para uma pele. Tanto para uma pele oleosa como para uma pele seca. A paleta é incrível. O batom também. No entanto, devo dizer que na paleta, o Karat. Eu experimentei Buffed, Karat, Tchau, Delicious, Goodnight e Glimmer. Só não experimentei o So Shy, o Cozy e o Lava Rock, o Thea. Portanto, gostei de todos. Achei que no geral tem mais queda do que a Muse. E acho que o Karat, se não for molhado, não é propriamente fácil de utilizar. E não é, tipo, a cena mais opaca tem bastante queda. Mas no geral, adoro paleta, adoro batom, adoro bronza, adoro máscara de pesteiras, adoro tudo. E até o óleo da Pixie eu senti que absorve muito bem na pele. Obviamente tenho que experimentar durante mais vezes e mais tempo. E ver como é que a minha maquilhagem dura o resto do dia. Mas acho que foram primeiras impressões super bem sucedidas. E obviamente quero saber aí embaixo nos comentários as vossas opiniões. Qual foi o vosso produto favorito que eu experimentei hoje. Gosto de tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.